O sétimo encontro em Treveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul que entra nesse momento trazendo a imagem de uma santa para darmos o nosso momento de fé e de coragem Vamos tirando o nosso chapéu numa homenagem a santa a estar despedida dos nossos amigos Lucas, Gregory, Andrei, Gustavo, Júlio que se despedem dos senhores Desde Piazito a cultura lhe puxa e a pátria gaúcha prepara pra vida Dos mais velhos conselhos guardados Batendo aos costados da sina de peão Sangue farrapo que ouve uma história Constrói a memória de cada rincão Sangue farrapo que ouve uma história Constrói a memória de cada rincão Bendito gaúcho, senhor dos arreios O tino campeiro que não perde a trilha Bendita estampa que faz a querência A pura essência de um peão parropia Bendito gaúcho, senhor dos arreios O tino campeiro que não perde a trilha Bendita estampa que faz a querência A pura essência de um peão parropia E nessa essência do peão parropia Nesse momento que o padrinho do 27º Entreveiro Cultural se aproxima dos concorrentes junto com seus afilhados Eu peço que aquele pessoal que está lá no fundo Venham devagarito a despacito no mar De a pé atrás Para que possamos aqui Juntas as autoridades Prestarmos a nossa reverência A nossa homenagem A cada um dos senhores Os coordenadores regionais Venham até a frente Para que possam Juntos aplaudir Os seus concorrentes Os peões Guris e piás Que estão representando Cada um As suas regiões tradicionalistas Assim é o Rio Grande do Sul Assim é a nossa tradição gaúcha Assim, meus amigos É que se faz um Rio Grande De marca e estampa Que rica moçada Orgulho da gente Bendito gaúcho Senhor dos arreios O tino campeiro Que não perde a trilha Bendita estampa Que faz da querência A pura essência E um peão parropia Bendito gaúcho Senhor dos arreios O tino campeiro Que não perde a trilha Bendita estampa Que faz da querência A pura essência De um peão parropia Aí está o padrinho E os peões e guris Que se despedem do Estado Nesse momento Mas não se despedem Da cultura, da essência Do movimento tradicionalista gaúcho Vou pedindo ao padrinho Oscar Gres que vá se posicionando Fique de frente ao nosso público Para que os coordenadores Possam chegar Cada um Para aplaudir Vou pedindo Ao Lucas Ao Gregori Ao Andrei Ao Gustavo E ao Júlio Que posicionem-se Ao lado do padrinho Do 27º Entreveiro A madrinha também Márcia Que agora se aproxima Junto ali das autoridades Eu peço Que os concorrentes Agora Aguardem um minuto aí Meus gurizinhos Aguardem um minutinho aí Pode parar aí Pessoal da primeira região Cada um No seu momento de fé No seu momento de inspiração Independente da sua crença Independente da devoção que tem Independente da religiosidade De cada um de vocês Que nesse momento Por ordem de região Vão passando Em frente à imagem De Nossa Senhora Independente Do credo de cada um Mas que cada um de vocês Faça sua prece Sua benção Dê um aceno de despedida Aos nossos guris Aos nossos peões Gestão 2014-2015 E que ao cruzar em frente A imagem da santa Que está na mão do padrinho Do vigésimo sétimo entreveiro Cada um de vocês Faça a sua homenagem A sua oração E claro O seu pedido E o pedido nós podemos Né minha A nossa Grande primeira dama Odila Que está aqui conosco O pedido nós sabemos Que cada um vai fazer Mas Com certeza Alguém A nossa santa Ela atenderá a todos Mas alguém será Agraciado Com o título maior De Pia Farroupilha De Gori Farroupilha E de Pião Farroupilha Do Rio Grande do Sul Que agora venha A primeira região Tradicionalista Com o Jean Com o Renan Que passe em frente A imagem da santa E faça a sua oração Que venha seguido Da segunda região Do Humberto Plets Que também Possa cruzar em frente A imagem da santa Fazer a sua homenagem Que venha a terceira região Com o Gabriel Com o Henrique Com o Luan Para que façam Aqui E faça Também A sua homenagem Que venha a quarta região Do Bernardo Do Vitor Do Marcos Fazendo A sua saudação A todos aqui presentes Que venha A quinta região Tradicionalista Do Tales Do Taylor Que cada um de vocês Nesse momento Nesse momento de fé De confraternização Possa fazer O seu pedido Que venha a sexta região Do Douglas Do Vieira Do Arthur E do Pablo A sétima região Tradicionalista Anfitriã A região Do Raí Do Guilherme E do Leonardo Fazendo também A sua reverência A mãe padroeira A oitava região Lá da vacaria De Los Piñales O Pião Felipe Que venha fazendo A sua O seu pedido A nona região Tradicionalista Do Bernardo Do Eric E do Jardelino Aí está Senhores A nona região Que venha A décima primeira Região tradicionalista Do Alexandre Do Tiago E do Lucas Para que cada um Faça a sua prece Ao cruzar em frente A mãe padroeira Venha a décima segunda Região Do Peixoto Venha o Léo Bruno Fazendo Também o seu pedido A sua reverência E que venha A Santa Maria Da Boca do Monte Da décima terceira Região tradicionalista Do Leonardo Do Gustavo E do Tiago Que vocês tragam No Pessoelo A fé A esperança De cada um Vão se posicionando Cada um de vocês A décima quarta Região Do Arturo E do José Anildo Que venha A décima quinta Região tradicionalista Do Micael E do Lourenço Nunes Que vão se aproximando Cada um de vocês A décima oitava Região Do Elimar Do Diego Lá da cidade De Bagé Que venha Cada um de vocês Dando o seu abraço A sua homenagem A mãe De todos Venha da vigésima Região tradicionalista O Pia Leônidas Augusto Vai chegando Para cá Piazito Traga também O teu pedido Que venha Da vigésima Primeira Região tradicionalista O Vitor Henrique Olha que beleza Cada um Desses piazinhos Desfilando A vigésima Segunda Região Do Guilherme E do Mateus Que cada um De vocês Possa dar Esse abraço E fazer Venha da vigésima Terceira Região O Leandro Da vigésima Quarta Região Tradicionalista O Felipe O Gabriel E o Mateus Venha A vigésima Quinta Região Do Guilherme E do Felipe Trazendo O seu pedido A sua homenagem A mãe Padroeira Venha Da vigésima Sexta Região Tradicionalista O Lucas E o Paulo Romerto E encerrando O Pia Lá da vigésima Sétima Região Tradicionalista O Douglas Da Luz Faça também A sua homenagem Aí está Meu presidente Do movimento Tradicionalista Gaúcho Meu presidente Savaris A homenagem A mãe Padroeira A nossa despedida Desses homens A cavalo Ladeado E capitaneado Pelo padrinho Do vigésimo Sétimo Entreveiro Cultural Os senhores Um grande momento Uma grande Confraternização Novamente Eu peço Ao nosso técnico De som Que soube A música Do Rio Grande Do Sul A música Peão Peão Farroupilha O padrinho Junto com seus Afilhados Faça a retirada Da nossa Mãe Padroeira E possamos começar o concurso E que cada um de vocês Novamente Acompanhe Um aplauso A todos Obrigado Rio Grande Assim é o Rio Grande Meu presidente Assim é o Rio Grande Meu padrinho Muito obrigado Lucas Muito obrigado Gregory Muito obrigado Andrei Muito obrigado Gustavo Muito obrigado Julio Um grande abraço Que a Mãe Padroeira Nos proteja E nos abençoe Que o Patrão Celeste Nos ilumine A cada um de nós Nesse momento de fé De emoção E de esperança Que Deus nos acompanhe A cada um de vocês Um abraço Rio Grande Constrói a memória De cada rincão Bendito gaúcho Senhor dos arreios Otino campeiro Que não perde a trilha